O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira a lei orçamentária anual desse ano de 2024. A assinatura ocorreu depois de uma reunião com o ministro do Sul e Costa da Casa Civil, Simone Tebet do Planejamento e Alexandre Padilha das Relações Institucionais. O presidente vetou 5,4 bilhões de reais, o total de 16,6 bilhões, destinados às emendas de comissão na aprovação da lei orçamentária. E o deputado federal Carlos Aratini também participou da reunião. Com ele eu converso agora. Seja muito bem-vindo, deputado. Boa tarde. Muito obrigado, Lênia. Um grande abraço aí a todos vocês e todos os ouvintes. Gostaria de te ouvir a respeito do que temos com relação ao que foi sancionado da lei orçamentária anual de 2024. Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que esse orçamento é um orçamento que avançou muito. Nós tivemos um aumento de 18% nas verbas para o Sistema Único de Saúde, o que vai melhorar o atendimento em todas as cidades do Brasil. Também tivemos um aumento de 11% na educação, que vai permitir ao governo ampliar o atendimento nos institutos federais, que são institutos de nível superior. E tivemos também investimentos para a ciência e tecnologia, aumentando as verbas, e recursos de R$ 17, R$ 16 bilhões para o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, que inclui também a construção de moradias populares. Então, é um orçamento que avança muito positivo e vai permitir ao governo atender melhor a população brasileira. Quando a gente fala de programas ligados ao social, Bolsa Família, também o próprio salário mínimo, enfim, essa pauta, como ela se comporta, como ela realmente fica ali adequada dentro desse orçamento, dentro dos valores que foram destinados para cada uma dessas responsabilidades? Qual a sua opinião? Bom, o Bolsa Família está calculado, não tem nenhum problema. A Previdência Social, você sabe, nós temos praticamente 70%, quase 80% dos aposentados, aposentadas e pensionistas que ganham um salário mínimo, e o restante ganha mais de um salário mínimo. E houve um aumento real no salário mínimo. Então, todos esses que ganham um salário mínimo vão ter também esse aumento real. Isso está incluído no orçamento e vai ser garantido a todos e todas que são beneficiários da Previdência Social no Brasil. Houve também, deputado, algumas vetos com relação a emendas de comissão e a própria oposição já se manifesta contrário ao que foi decidido, ao que foi tido no texto. Qual a sua análise a respeito? Como é que olhamos também a oposição agora se posicionando quanto a esse ponto? Bom, isso é importante a gente explicar, porque está tendo uma certa confusão. Em primeiro lugar, o motivo do veto é que houve uma redução na inflação, que é uma coisa boa, certo? O povo está gastando menos para viver. E essa redução na inflação implica numa arrecadação menor, uma estimativa menor de arrecadação. Bom, com isso, o governo é obrigado legalmente a fazer um corte, a fazer um veto, e o governo optou por fazer o veto nos maiores ministérios, deixando a verba dos menores ministérios intacta e não mexer na saúde e na educação. Então, com isso, esse veto acabou atingindo emendas de comissão, mas com um critério muito claro, muito bem definido pela ministra Simone Tebbit, que falou, não, nós precisamos proteger os pequenos ministérios e não vamos mexer em duas áreas essenciais, que são a saúde e a educação. Agora, o motivo real do corte não é por causa de ser emendas de comissão, é porque, tecnicamente, o governo tem que fazer um orçamento equilibrado, onde a receita empate com as despesas. Ou seja, com esse entendimento, é possível que a gente tenha uma oposição realmente compreendendo e travando ou parando esses avanços com relação à insatisfação? Como é que o senhor enxerga a possibilidade de conversa para um denominador comum ser atingido? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente dizer para todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras, esse motivo técnico. Segundo lugar, existe a predisposição do governo que, caso haja aumento de arrecadação, caso haja condições orçamentárias, recompor esses cortes. Então, da parte do governo, não existe nenhum radicalismo contrário a isso. Tecnicamente, é que nós temos que respeitar o que diz a lei orçamentária. Então, eu acho que a maioria dos deputados e senadores vão entender esse argumento e a gente vai poder possibilitar um avanço no atendimento da população brasileira sem prejudicar nenhum setor. Deputado, como parlamentar, qual a sua visão a respeito também das metas quanto à pasta da economia, também do Ministério da Fazenda, com relação ao déficit zero, a essa tentativa também de observar um 2024 alcançando essas metas econômicas? Qual o seu olhar? Bom, eu acho que o esforço que o ministro Fernando Haddad vem fazendo é muito importante. Porque, ao você chegar ao déficit zero, exatamente essa situação em que as despesas são equivalentes às receitas, você permite que haja uma queda na taxa de juros. Quer dizer, o país vai estar se endividando menos. E isso é muito importante. A gente fala, ah, mas 1% de déficit não é ruim. Lógico, mas 1% não afeta, não resolve o problema do orçamento federal, da quantidade de coisas que a gente tem para resolver. O que vai facilitar o orçamento é exatamente a queda na taxa de juros, que vai permitir que o governo tenha menos despesas com o pagamento de juros da dívida interna, que é estratosférico. Então, nós precisamos resolver esse problema. E eu acho que o esforço que o ministro vem fazendo de ampliar a arrecadação sem criar novos impostos, sem mudar alíquotas, sem cobrar imposto dos mais pobres, ao contrário, hoje o presidente Lula já anunciou que quem ganha até dois salários mínimos vai ficar isento do imposto de renda, porque houve um aumento do salário mínimo. Então, isso nós vamos manter essa linha. Cobrar mais de quem tem muito e que não está pagando imposto e diminuir a cobrança de impostos sobre a classe média e sobre os mais pobres. Esse é o objetivo da reforma tributária que nós aprovamos e agora esse ano da reforma do imposto de renda que o ministro vai apresentar ao Congresso até o mês de março. Olhando para as esferas, a gente tem municipal e estadual também federal. Falando de forma municipal, temos as eleições de 2024 dos municípios brasileiros e também contemplados com relação ao fundo eleitoral que foi liberado pelo presidente, 4,9 bi. Qual a sua opinião e análise também da importância desse valor direcionado para o fundo eleitoral quando olhamos para as eleições deste ano? Olha, a gente está vendo são mais de 6.500 municípios em todo o país. Vão ter muitas eleições. Os partidos vão disputar. Logicamente que eleição no município pequeno ela custa menos, mas em municípios maiores, nas capitais, ela tem um custo maior. E quando você tem transmissão de emissoras de TV que transmitem ou emissoras de rádio que transmitem localmente, você ainda tem que produzir os programas de rádio e de TV. Então, esse custo, ele é compatível com aquilo que se gasta normalmente. Porque você fala, bom, mas a eleição para presidente, para governador, ela não é mais cara? Eu diria para você que até que não, somando todos os municípios. Por quê? Porque você faz um programa para o presidente e 27 programas para o governador. E agora nós vamos ter 300, 400 programas se você considerar todas as emissoras de rádio e de televisão. Então, portanto, tem um custo. E esse custo nós buscamos incorporar nessa verba do fundo eleitoral. E a gente espera que realmente esse recurso seja bem gasto de forma democrática, transparente, por todos os partidos, para que a população saiba exatamente como é que esse recurso, que é recurso público, está sendo gasto numa eleição. Bom lembrar, nós não temos mais financiamento privado nas eleições. As empresas são proibidas de fazer contribuição. Portanto, a forma que foi decidida, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, como pelo Congresso, para financiar as eleições, é o fundo eleitoral. Para finalizar, deputado, a gente fala muito sobre as relações entre os poderes aqui no Brasil, principalmente o Legislativo, o Congresso, com relação ao Judiciário, também o Executivo sempre, ou seja, os três poderes. Na sua opinião, também vivendo o dia a dia como um parlamentar, qual a sua visão ou qual a necessidade de a gente olhar cada vez mais para o equilíbrio entre os poderes, como alcançar isso de forma prática na sua análise? Olha, é muito boa essa pergunta, a gente vive nessa discussão se o Judiciário está se intrometendo na atividade do Legislativo, se o Legislativo está atropelando o Executivo, enfim, é uma discussão que o equilíbrio, a discussão do equilíbrio ela parte exatamente do desequilíbrio. A hora que um poder avança sobre as atribuições de outro, então você tem que falar, opa, para aí, vamos resolver isso dialogando. Então, a busca que o governo vem fazendo, nós no Congresso estamos fazendo também, é buscar que haja essa harmonia entre os três poderes, mas isso é uma busca permanente. Inclusive, o próprio Congresso, que você sabe, tem o Senado e tem a Câmara, tem problemas, existe uma discussão de como devem tramitar as medidas provisórias, que começou o ano passado e até agora não se resolveu. Então, nós não temos até agora um procedimento claro de como vão tramitar as medidas provisórias. É um problema do equilíbrio entre Senado e entre Câmara. E também existem esses outros problemas que você se referiu com os outros poderes, mas a busca do equilíbrio dos poderes ela é permanente. Deputado Carlos Aratini, muitíssimo obrigada por sua contribuição aqui no Tardimand News. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a